E aí pessoal, beleza? Voltamos com mais um vídeo. Bom pessoal, vamo lá então. Vamo pegar esse classic aqui. É carta também, pelo visto. Não preciso muito especificar, né? Bom pessoal, então vamo lá agora. É... ok... é pressione del... pressione del... eu não acho que é mesmo isso. Ah tá. Pressionei... ok... É... achei que... achava o cara no teclado. Sinto muito também pela ignorância. O jogo de carta não mando bem. É... acredite. Opa! Adoro essa... adoro esse jogo. É o jogo mais fácil, ó. Todo mundo ganha, ninguém fica triste. Eu não entendo muito a analogia, muito provavelmente eu tô perdendo, né? Que nada... só ganhei uma vez esse jogo. Foi no... no jogo... foi acho que... no dia... 15. Que eu ganhei esse jogo. Tá? Inclusive já no YouTube. Vocês podem ver. Que agora vai... que é aquilo que eu já expliquei, né? Que já teve problema aqui de perda de vídeo. Então... opa! Aí... por bem... já... já gravo e já posto, né? Vai... ter um... aumento... sim... de vídeos... no canal por dia, mas vai ser bom. Fiquem tranquilos. Bom pessoal, então vamos lá. Até que eu fui bem, ó. Uma, duas, três, quatro. Não, o cara ali tá ganhando. O cara ali tá me mandando melhor. Opa! Opa! Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... quem ficou... não fui eu... quem fica na frente. Esse tipo de jogo é... é... interessante, ó. Delphi. A chave garanta teclado. Tecla. Deixa. Vamos lá. Vamos fazer a... revirada aqui, né? Assim que é legal. Escolhe as cartas que tu vai querer trocar. Escolhe as cartas que tu vai querer trocar. Escolhe qualquer um ali. Vamos lá. Opa! Jota. É... é meu. Vamos lá. Acho que esse eu vou perder, mas... é... Tem que apostar um pouco mais alto. Bom pessoal, vamo lá então. Tomara acabar essa categoria, eu não aguento mais. Deus me livre. Ai meu Deus. Não aguento mais essa categoria, eu não tenho nem comentário. Eu tento achar comentário é difícil, né? Mas... já que dispôs a fazer isso, pelo menos eu ganhei esse de novo, né? Não fica tão ruim assim. Vamo lá, vamo lá. É a última carta. Show. Bom pessoal, até o próximo vídeo e essa partida eu ganhei. Mandei bem. Até o próximo. Eu não vou concluir o jogo. Até o próximo jogo.